O Papa Francisco lamentou nesta quarta-feira a morte do ex-presidente israelense Shimon Peres. Em telegrama enviado a Israel e divulgado pelo Vaticano, o pontífice afirmou que espera que o legado de Peres a favor da paz e da reconciliação dos povos seja honrado em breve. No telegrama assinado pelo Papa e enviado ao presidente israelense Huven Rivlin, Francisco recorda com carinho o tempo que passou com Peres no Vaticano e seus incansáveis esforços a favor da paz. No início de junho de 2014, pouco depois de sua viagem ao Oriente Médio, o Papa recebeu Shimon Peres e o presidente palestino Mahmoud Abbas para uma histórica e inédita oração conjunta. Peres visitou em várias oportunidades o Vaticano e chegou a propor que Francisco estivesse à frente da chamada ONU das religiões. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL